O meu coração já está em festa E se existir, eu falo essa promessa É dessa gratidão pela tua intercessão Transporta a alegria dentro do meu coração Os pontos já no seu manto, o seu manto lateral A todos a varanda por virar Amanhecer é o grande dia O meu coração já está em festa E se eu nos cria, eu falo essa promessa Amanhecer é o grande dia O meu coração já está em festa E se eu nos cria, eu falo essa promessa José chama, eu se grato, que a santa vem aí Tá tudo preparado, o mar e só grito por mim Os pontos já no seu manto, o seu manto maternado A todos a varanda por virar Amanhecer é o grande dia Amanhecer é o grande dia O meu coração já está em festa E se eu nos cria, eu falo essa promessa E se eu nos cria, eu falo essa promessa O mar e só grito por virar O mar e só grito por mim O mar e só grito por mim Os pontos já no seu manto, o seu manto maternal A todos a varanda por virar Amanhecer é o grande dia O meu coração já está em festa E se eu nos cria, eu falo essa promessa Amanhecer é o grande dia O meu coração já está em festa O meu coração já está começando a chegar por aqui Foi só em ti, em almas tu descansou Foi só em ti, que eu pude respirar Foi só em ti, foi só em ti, em almas tu descansou Foi só em ti, que eu pude respirar Foi só em ti, em almas tu descansou Foi só em ti, que eu falo essa promessa O meu coração deseja te encontrar Como a terra seca Anseia pela chuva Vem desaciar O cujo eu descobri Que aqui é meu lugar O meu coração deseja te encontrar Jesus é nosso rei Jesus é nosso rei Jesus é nosso rei O Senhor é meu pastor e rei O Senhor é meu pastor e rei O Senhor é meu pastor e rei O Senhor está no céu O Senhor está no ar O Senhor está no ar A intenção do imenso O Senhor está no céu O Senhor está no ar A intenção do imenso E aonde ele está de... O Senhor está no céu O Senhor está no ar O Senhor está no ar Aonde ele está O Senhor está no céu O Senhor está no ar A debris do imenso O Senhor está no ar O Senhor está no ar No teu caminho, cuida de mim